bom então uma parte de cima já está pronto eles vão concluir aqui até nessa parte de baixo e nós vamos mostrando para vocês aí como que tá ficando o restante para vocês acompanhar em nosso canal aí ó sendo colocado a malha de ferro depois da malha de ferro vem os tirantes e depois é jogado em um concreto chegar bem próximo e bem perto mesmo para vocês terem uma noção fala pessoal tudo bem com vocês Deus abençoe a todos estamos aqui no início do lote 3 da BR-381 aqui na Prainha em Antônio Dias essa imagem aqui já conseguimos ver a ponte da Prainha que tá faltando apenas aí a cabeceira da ponte para que seja concluído e liberado esse trecho aqui eu vou retornar e vou mostrar para vocês no alto da Prainha o que tá ocorrendo sobre as obras da ponte da Moretti temos aqui essa linda imagem aí nesse local aqui é o retorno no sentido quem tá vindo de Belo Horizonte se errar vai retornar aqui para Belo Horizonte e ao meu lado tá BR-381 o que tá sendo utilizada aí de mão dupla né os dois sentidos aí até a conclusão e essa parte de cima aqui da qual nós estamos mostrando aí que é a ponte aí da da Prainha por sinal local muito bonito e você que não é inscrito inscreva-se em nosso canal comente e lá em cima tem uma obra da empresa Moretti que tá sendo feita aí no talude uma coisa que depende da outra depende da da liberação da cabeça da ponte como também depende aí dessa obra da Moretti aqui para que seja liberado esse trecho da duplicação 381 manda um abraço para o nosso inscrito Hudson Alex aí de Timóteo comerciante aí do centro se precisar de algum eletrônico é só procurar o Hudson aí na cidade aí do centro de Timóteo ali conhecido como Camelo e aproximando desse local nós já vemos aí tem um maquinário aqui hoje se eu não falei para vocês hoje é sete de janeiro de dois mil e vinte e três as obras aqui elas não estão paradas estão sendo executados porém hoje é sábado hoje é dia de descanso para os funcionários e devido também às chuvas aí na nossa região tem chovido bastante então não tem como aí as empresas executar o serviço no vídeo passado aí que eu vou deixar aí pra vocês ver no card aí na parte de cima nós tivemos aqui no dia vinte e dois de novembro e fizemos aí uma gravação do local eles estavam jogando aí um concreto nessa parte de cima e desse solo grampeado que por sinal está ficando muito bonito uma obra sendo bem feita aí para que futuramente isso não venha cair na BR como tem ocorrido em alguns trechos já da BR-381 olha que imagem linda aí que vocês estão vendo aqui nesse local vamos aproximar os mais aqui vocês terem noção aí desse trabalho que é feito aí pela Moretti e esse talude aqui tem muito tempo que ele caiu e agora tá sendo feita essa obra para que seja feita a conclusão total aí desse trecho é o início do lote três aí da BR-381 peço a você que ainda não é inscrito inscreva-se em nosso canal comente divulga esse vídeo das obras da BR-381 começamos o ano de dois mil e vinte e três aí com essas imagens dessa obra para que ela não pare e que vocês ficam vendo aí a evolução dos trabalhos aí na duplicação da BR-381 é importante falar que a BR-381 até Valadares tem mais de 300 quilômetros porém cento e poucos quilômetros que serão duplicados aqui embaixo tá parte do canteiro de obras aí da empresa funcionários aí vigiando o maquinário e aqui depois de concluído vai ser liberado que depende tanto aí do trecho da ponte como ali à frente também que vai ser tema de um próximo vídeo de um mundo de contenção e do alto da Prainha vocês já percebem aqui que o asfalto aqui né concreto já tá pronto porém não foi utilizado essa parte aí devido esses problemas que vem ocorrendo olha que dimensão aí o tamanho desse talude que desceu sobre esse trecho então uma parte de cima já está pronto eles vão concluir aqui até nessa parte de baixo e nós vamos mostrando para vocês aí como tá ficando o restante para vocês acompanhar em o nosso canal aí ó sendo colocado a malha de ferro depois da malha de ferro vem os tirantes depois é jogado em um concreto chegar bem próximo e bem perto mesmo para vocês ter uma noção o que que vocês estão achando aí nesse sentido aqui ó a lá BR 381 lá ó sentido a Belo Horizonte ao Vale do Aço quando estiver pronto prontinha BR essa parte da direita vai ser sentido a Belo Horizonte e esta aqui vai ser sentido ao Vale do Aço e Patinga Coronel Fabriciano o Governador Valadares Muita terra ainda para ser retirada aqui como vocês estão vendo mas que nada será paralisado aí pode ter uma paralisação como eu já disse devido a chuva então é isso pessoal vamos finalizar por aqui fique com Deus Deus abençoe a todos vocês você que não é inscrito mais uma vez inscreva-se comente que Deus possa guardar cada um de vocês que utiliza BR 381 aqui na das nossas Minas Gerais foi